Música No saco de roupa em virar barraço Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Rainha de couro e um velho facão Tem um pá de espora, um arreio e um laço Um punhal de aço e rabo de tatu Tem uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru No lampião quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o tempo Apesar do selo com o que eu cuidei Também o cachimbo de cano bom Quando espera a saudade tanto jeito Sentimento puro Os amores sinceros dos presentes da vida Amar é o que mais quero Vou navegar nas águas desse mar No brilho dessa brisa A tagada é meu corpo E o gás é sua vida No larga, tá quase esse mar No brilho dessa brisa A tagada é meu corpo E o gás é sua vida Seu diverso e a água Ainda hoje eu voava De manhãzinha no beijado dia Eu quero corra Mas dentro do seu peito Não vai embora não Que a saudade não tem jeito Sem perto do povo Quando o amor é sincero Dos presentes da vida É hoje que eu não chegue em casa É hoje que eu não chegue em casa Abra o seu coração E deixe de caramba Abra o seu cavalo Amigo e amigo Vamos nós pra cavalgada Abra o seu cavalo Amigo e amigo E vamos nós pra cavalgada No lobo de um bom cavalo De um bom rico ou de um jovem A velha se juntar no ex-nato Tem o constrangimento O selo da pernadura Tem essa poeira Subindo o cavalo grande Está boa pra quem quer se divertir A cavalgada é liberdade A cavalgada é terapia A cavalgada é a missão A cavalgada é a alegria Cavalada é minha grande paixão A cavalgada é que eu mais gosto da vida Não tem hora de chegar dos partidos A cavalgada causa grande emoção A cavalgada causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A pessoa sentada de vida E a cerveja vem no pão O bailão está preparado O churrasco está na braça No trato de galopo e carreira Subindo a ser madeira É hoje que eu não chego em casa 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 Abra o seu coração E deixo de cara a parada Abre o seu cavalo